Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Ah, caralho! Toma aí da bicha, velho! E aí, olha lá! Olha aí do céu! Olha aí do tamanho da suculizora! Olha só o tamanho da bichão! A bichão vai ter que tocar aí! A bichão, a bichão vai ter que tocar aí! A bichão é a bichão! A bichão é a bichão é a bichão! A bichão é a bichão é a bichão! Olha só! Tão muito! aqui ó a gente tem pra mais de 15 anos olha o tamanho da bicha olha aí tem que chamar o pessoal pra tirar ela não, deixa ela, vai embora ela mata um doido homem tudo aí caralho caralho tamanho do rabo da bicha acabou a graça olha o tanto de gente filmando filmando filmando